E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleverson Delvey e aqui a gente vai para mais uma aula referente à fisiologia. Essa playlist de vários vídeos e completos aí para você, gratuito, sobre esse conteúdo, segundo o Gaiton e o Silverton. E claro, convido você a participar aqui da nossa comunidade no YouTube, que é muito simples. É só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo e inscrever-se. Assim você já está inscrito e participando aqui da comunidade. Lembrando galera que de segunda a sexta nós temos vídeos novos aqui todos esses dias referente à área da saúde. Beleza? Então tá convidado? Vamos logo ao que interessa. Vamos dar mais um passo na fisiologia respiratória. Vamos lá! Então galera, hoje nós vamos dar um passo referente à introdução nessa fisiologia do nosso sistema respiratório. Mas de início a gente tem que entender ali como que conformado esse sistema que nos promove o que ó? A inspiração e expiração. Que é a respiração. Beleza? Então a gente tem que entender que o sistema respiratório ele é dividido em duas partes. Uma parte que a gente chama de condutora e outra que a gente chama de respiratória. A condutora galera é meio sugestivo. Condutora. Conduz alguma coisa. Conduz o que se a gente está falando de respiração? O ar. Então lembre-se, nós temos uma porção que conduz esse ar até uma região que é onde ocorre o processo de hematose, o processo de respiração. Então galera, a gente já sabe que o nosso sistema respiratório é dividido em quem? Em duas partes. Que seria a parte condutora e a parte que faz o nosso processo de respiração. A condutora quem seria? Composto pelas fossas nasais, composto ali, posteriormente, pela faringe, laringe, traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Ou seja, eles são os ductos onde ocorre a condução desse ar até a outra região. Beleza? Então essa é a parte condutora. Agora, qual seria a parte respiratória? A parte respiratória que é onde vai ocorrer a hematose, a troca gasosa. Tranquilo? E lá a gente destaca os ductos alveolares, os bronquíolos respiratórios e os próprios alvéolos. Que são o que a gente falou. Realiza a hematose, a troca gasosa. Agora galera, qual é o caminho desse oxigênio, desse ar que a gente vai inspirar até chegar à zona respiratória? Primeiro a gente vai ter o processo de inspiração. Quando esse ar ingressa ali pelas nossas fossas nasais, ele vai passar pela fossa nasal e chega na faringe. Lembrando que a faringe tem três porções. A parte ali da nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Então lembre-se, entrou pelo nariz, vai passar pela fossa nasal, chega na faringe, depois vai passar pela laringe. Lembrando que ali existe uma regiãozinha que é como se fosse uma válvula, a epiglote, que exatamente vai impedir que no processo da digestão, alimento passe pelas nossas vias respiratórias. E se por acaso você ocorre de acidente de isso acontecer, claramente você vai tossir. Você vai tentar expelir aquele alimento que ali não é lugar de alimento. Respiração não tem nada a ver com alimento. Então a gente tem essa válvulazinha que vai tentar impedir que passe qualquer tipo de alimento para esse trato respiratório. Então galera, recapitulando, nariz, fossa nasal, depois a faringe, depois tem a válvulazinha epiglote, depois a laringe, depois nós temos ali a nossa traqueia. E essa traqueia depois vai se dividir nos brônquios principais, e aí vai tendo subdivisões nos nossos brônquios e os bronquíolos. Beleza? E a partir dos bronquíolos nós vamos ter ali essa região dos alvéolos, né? Tem várias subdivisões até chegar nos nossos alvéolos, onde faz a hematose. Lembrando que os alvéolos, galera, estão em contato com os capilares. Uma superfície bem fininha desses alvéolos que possibilita a troca de gases com o sangue, com aquele capilar que está ali pertinho desse alvéolo. Belezinha? Lembrando também, galera, que nesse nosso trato respiratório nós temos ali células caliciformes, que são importantes para produzir o muco. Para que serve muco? Imagina só, principalmente ali na porção mais superior. Esse muco, galera, vai ser importante para reter impurezas. Pensa só que você está passando ali numa estrada de terra, passa aquele caminhão levantando poeira, você inala aquilo ali, aquilo ali não pode chegar nas partes mais inferiores do seu trato respiratório. Então esse muco tem essa função de reter essas impurezas para depois você, ó, eliminar. Outro ponto importante também, galera, são os nossos pulmões. Lembrando, galera, que anatomicamente o pulmão direito tem três lobos e o pulmão esquerdo apenas dois. Tranquilo? Agora, existe algo que reverte esse pulmão, que a gente chama de pleura. Ele está ali, de certa forma, auxiliando no processo ali de proteção desse nosso pulmão. E ainda a gente tem que destacar que abaixo está o nosso diafragma e existe ali entre esses nossos pulmões o coração, que inclusive fica uma incisura, né, desse coração nessa porção mais inferior, mais ali, né, ao centro, como a gente pode ver nessa imagem, que fica essa incisura cardíaca presente nesse pulmão, né, fica ali compartilhando aquele espaço entre esses pulmões e uma porção mais inferior. Tranquilinho? Então, galera, essa é uma relação anatômica importante pra gente discutir referente a esse pulmão, a esse trato respiratório. Agora, a gente falou, né, todo o processo, o caminho desse ar que a gente inspirou até chegar nos alvéolos. Mas esse alvéolo tem ali algumas celulazinhas que são importantes, principalmente na parte fisiológica, que a gente vai entender nos próximos vídeos. Agora, que celulazinhas seriam essas presentes nesse alvéolo que vão facilitar nesse processo fisiológico? Nós vamos ter ali os pneumócitos do tipo 2, vamos ter os pneumócitos do tipo 1, e vamos ter os nossos macrófagos alveolares. Agora, por que que essas células estão ali e são importantes? Qual a função delas? Primeiro, nós temos o pneumócitos do tipo 2, como a gente vê nessa imagem, e a principal função dele é produzir um líquido. Que líquido seria esse de tão importante? O líquido surfactante. Esse líquido surfactante, galera, é importantíssimo, porque ele vai, de certa forma, impedir que exista ali atrito nesse processo, né, de insuflar essa região, no caso dos nossos alvéolos, e também impedir que ocorra um colabamento, um colapso desses alvéolos, que claramente levaria, talvez, até a morte desse indivíduo. Então, lembre-se, esse líquido surfactante é importante para impedir, principalmente, o colabamento, o colapso desses alvéolos, e está ali sendo produzido pelo pneumócitos do tipo 2. E existe ainda o pneumócitos do tipo 1, como a gente vê nessa imagem também. Esse pneumócitos do tipo 1, galera, ele tem participação direta nesse processo de hematose, nesse processo de troca de gases entre os capilares, ou seja, o sangue, e esse alvéolo. Então, o pneumócitos do tipo 1 tem importância direta na hematose, na troca gasosa. E os macrófagos alveolares? Isso aí, eu acho que você já deve ter uma noção. Macrófago tem função de quê? De fagocitose? Reconhece e apresenta antígenos, né, agentes invasores? Então, ele está ali para um processo de, por acaso, chegar ali um agente invasor, ele vai lá e, nhau, né, vai tentar evitar que ocorra ali um processo infeccioso, um processo de invasão ou de agentes externos ou indesejáveis naquela região. Beleza? Então, essas são células importantíssimas referente a esses alvéolos que fazem a hematose, a nossa troca gasosa. Então, galera, com isso a gente faz mais um resumo referente a essa fisiologia respiratória. Se inscreve no canal e te espero no próximo vídeo referente à fisiologia. Valeu!